...dissolução do Parlamento ou não? Nós viemos ouvir o Sr. Presidente da República, como compete constitucionalmente a consulta dos partidos do assento parlamentar, e tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República a nossa opinião. Nós julgamos e estamos convidos que os deputados da nação estão a fazer todo um conjunto de esforços, não é, para moderar a linguagem, moderar qualquer possível violência entre eles, e nesse sentido nós achamos que podemos perfeitamente ultrapassar essas divergências neste momento, mas no sentido do relacionamento pessoal entre os deputados e focalizar realmente nos assuntos do país. Nós não achamos, portanto, com estas condições criadas, que haja motivos para dissolver a Assembleia. Mas, compete constitucionalmente a prioridade, se realmente a crise que diz que existe, e a partir daí tomar as perspectivas fundidas. É esta a posição da própria DGV. Isso quer dizer que não existe crise para... O relacionamento interno que existe entre os deputados, a discussão de ideias, não é, não julgo que podemos melhorar isso, esse relacionamento, e a partir daí voltarmos a um período de bom relacionamento. De que é isso que nós, dissemos ao Presidente da República, vamos trabalhar para um bom relacionamento entre os deputados das diversas... E, portanto, ultrapassamos este período, um tanto ou quanto conturbado, de relações pessoais. Porque o Parlamento, como sabe, é o local de nós discutirmos as ideias de cada um, as ideologias dos partidos. Portanto, isso vai ser continuado a ser discutido. Agora, a maneira como nós expressamos estas nossas ideias é que realmente temos de fazer um esforço, nesse sentido, para melhorar. Muito obrigado.